Música Baku, apelidada de cidade dos ventos, devido as suas fortes e famosas ventanias, Baku é a capital, a maior cidade e o centro científico, cultural, econômico e industrial do Azerbaijão. A cidade que de 1920 a 1991 permaneceu sob o domínio da antiga União Soviética, teve no início deste século parte das antigas construções tombadas pela Unesco como patrimônio da humanidade. Nos últimos anos desenvolveu-se de forma impressionante graças à indústria petrolífera e ao turismo. A população urbana de Baku é de 2 milhões de habitantes, com mais de 153 mil deslocados internos e 93 mil refugiados. Oficialmente, cerca de 25% da população do Azerbaijão mora na região metropolitana de Baku. Quase 99% dos habitantes do Azerbaijão são nominalmente muçulmanos. Destes, 15% seguem o ramo sunita e 85% o xiita, a segunda maior porcentagem de população xiita do mundo, depois apenas do Irã. O Azerbaijão tem aldeias em torno de Baku e da região Le Coran, que são tradicionalmente consideradas o baluarte do xiismo. Mas, em algumas regiões do norte, o salafista, movimento sunista ultraconservador, ganhou alguns seguidores. Segundo um levantamento do Instituto Gallup de 2010, 49% dos azerbaijanos responderam não à pergunta A religião é uma parte importante da sua vida cotidiana, uma das taxas mais elevadas de muçulmanos nominais, entre países de maioria muçulmana. Os cristãos, cujo número é de 280 a 450 mil, são em sua maioria russos e georgianos ortodoxos e armênios apostólicos. Existe também uma pequena comunidade protestante de azerbaijanos, com cerca de 5 mil pessoas, a maioria de origem muçulmana. A nova Constituição do Azerbaijão concede liberdade religiosa e afirma que não há religião estatal. Porém, cristãos evangélicos e seguidores de Jesus de origem muçulmana enfrentam a perseguição acirrada do Estado, da família, dos amigos e da comunidade. Senhor, que a cidade de Bacu se cuve perante Ti, que ela cante louvores a Ti, pois tremendos são os Teus feitos para com os filhos dos homens. Que os Teus olhos vigiem a cidade de Bacu, que não se exaltem os rebeldes. Bendize, ó cidade de Bacu, ao nosso Deus, faz ouvir a voz do Seu louvor. Oremos Ore para que Deus envie mais obreiros, pois por causa da pandemia, muitos deles tiveram que sair do país e não voltaram ainda. O povo em geral é aberto para relacionamentos, mas tem dificuldades de aprofundá-los. Ore para que eles desejem se relacionar de maneira mais profunda e verdadeira, a fim de que os obreiros tenham a oportunidade de compartilhar sobre sua fé. Apesar da liberdade religiosa no país, o governo cria muitos empecilhos para o avanço das boas novas. Ore para que haja plena liberdade de culto e que os irmãos de origem muçulmana possam falar livremente da sua fé em Jesus. Peça para que Deus fortaleça nossos irmãos, que sofrem com a perseguição por causa de sua fé. Ore por um avivamento nesta cidade. Clame para que 10% dos muçulmanos de Baku se rendam ao Senhor Jesus até 2030. Vem cá. Vem cá. Transcrição e Legendas Pedro Negri